Música Vai até o final dessa segunda-feira o Fórum Inclusão Social, Avaliação Biopsicossocial e o novo Plano Nacional Viver Sem Limite II. O objetivo é viabilizar por meio do fórum a discussão e o debate da avaliação biopsicossocial que está sendo implantada em nível nacional, seguindo o que diz a Lei Brasileira de Inclusão. Além disso, apresentar o Plano Viver Sem Limite II, que é um plano nacional de política pública voltada à pessoa com deficiência. Importante nós posicionarmos a agenda de direito das pessoas com deficiência nesse espaço legislativo, no intuito de trazer toda a comunidade, as pessoas com deficiência, os profissionais, toda a sociedade, para discutir essa temática tão importante e necessária no sentido de promover a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A gente vai apontar os desdobramentos desse trabalho, as ações que estão sendo desenvolvidas, as perspectivas, as diretrizes, com o intuito de fomentar esse debate no âmbito de Santa Catarina. O consultor de inclusão e acessibilidade da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, a FECAM, lembrou que após o lançamento do Plano Nacional Viver Sem Limites, o que aconteceu em novembro do ano passado, Santa Catarina é o primeiro lugar a receber essa discussão. Paralelo a isso, nós trouxemos esse fórum de discussão para discutir a demanda da avaliação biopsicossocial, que vai basicamente alterar toda a questão de avaliação de quem é pessoa com deficiência, de quais as características de cada deficiência, porque as pessoas com deficiência, elas são diferentes, elas têm história diferente, então um CID por si só não nos define. Então é de extrema importância trazer essa exposição para Santa Catarina e levar nossas propostas daqui para o governo federal, para que essa avaliação biopsicossocial caminhe o mais rápido possível.